E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Dessa vez vamos ter spoiler e vamos ter uma novidade incrível que eu quero começar falando dela. Parabenizar a nossa amiga Tia Copaiga porque olha, a menor delas é, elas marcaram o regional, vai ter um segundo regional, já tem o regional de BH marcado, né, Belo Horizonte. E agora temos o regional de São Paulo, dia 26, 27 e 28 de janeiro, marcado com uma certa antecedência, né, sei lá, palmas, né, poxa, vai poder ver hotel, vai poder ver viagem. Isso é excelente pra qualquer player competitivo, então parabéns a Copaiga que conseguiu marcar esse regional aí com mais antecedência dessa vez, o que fica bom pra todo mundo. O segundo é que a Copaiga fez uma pesquisa de preço, inclusive depois da nossa reclamação lá da Lurantes e da Tsarina, que eu sei que eles estavam passando na loja, estavam vendo que tinha alguns produtos que estavam meio que parados e tudo mais. Eu sei que essa pesquisa foi feita e todo mundo parece que o Nani me falou, o preço do produto está caro. A box não é muito justa pelo que vem nela, o preço tá um pouco difícil pro cliente final, tá um pouco difícil vender nesse valor tabelado. Muita gente tem que acabar revendendo por mais barato, senão o produto não sai. E a Copaiga mudou o preço do produto oficialmente, meus amigos, isso é um espaço gigante, cara. Isso é ótimo e vai fazer o jogo, vai ajudar o jogo a crescer demais, cara. Mais uma vez, Soilua 4 e Invasão Carmin vai ser lançada simultaneamente com os Estados Unidos. E agora, por exemplo, vou falar os dois produtos principais, na minha opinião. O preço da box, que era de R$250, R$249,90, agora caiu pra R$190, R$189,90 o preço da box pra você levar na loja. Se manter o hate das ultra raras, que eu acho que é o que vai acontecer, a gente ganhou a carta mais no booster, a gente tem carta reversiolo, a gente pega as energias lá de vez em quando que também ficaram de uma certa forma e a gente não sofreu tanto com o preço do produto. Então isso daí foi ótimo, cara, excelente. O preço do booster da unidade cai ali de R$7,50 pra R$6,49. E o preço do Triple Pack, agora se você quiser comprar ali os três boosters e a carta promo que vem junto, meu, sai por R$19,99. Então, cara, essa notícia é sensacional, é a melhor notícia que eu vi essa semana da Copag, porque tem os lances do pessoal do competitivo, tudo bem, mas essa do preço dos produtos, cara, engloba todos nós. Engloba o pessoal casual, engloba o pessoal do competitivo, engloba os colecionadores. Isso é um passo gigantesco, cara. A gente ter um produto por um preço justo melhorou bastante. Se você agora, nesse momento, virar e falar que, ah, não, mas continua caro. Cara, não, calma, a gente acabou de passar de uma redução de R$250 pra R$190. Vamos comemorar aqui o momento de comemorar. Eu não quero ver nenhuma crítica desse chip, porque a Copag realmente tá de parabéns nisso aí. Vamos agora pros spoilers. Temos aqui, da Soilua 4+, o Sr. Sharktree GX, do tipo elétrico básico. Pokémon ultra biche, né? Ou ultra criatura aí da nossa tradução. Habilidade Flash Head, previne todo o dano causado nesse Pokémon por ataques dos seus Pokémons com energia especial. Ou seja, ele é um Tanker, é de novo o Age Slash X lá, né? Não vai tomar dano nada de energia especial, dependendo, pode até fechar o deck do seu oponente, dependendo do deck ali, se o cara só utilizar energias especiais. Como o deck de Deciduai, por exemplo, sempre usou e tudo mais. Duas energias elétricas e uma incolor, ele dá o Humble Wire pra 100 de dano e descarta a carta do topo do deck do oponente. É um 1000 ali, né? Bem fraco, né? Vai milar a carta do deck do oponente e vai descartar. E vai causar 100 de dano. Pode usar no próximo turno, tá? 100, 100, 100, mas não me parece ser tão interessante. A habilidade era muito mais. Uma energia elétrica, Lightning GX. Se o seu oponente revelar a mão dele, você escolhe uma carta ali e coloca de cabeça pra baixo entre um dos prêmios dele. Cara, isso é bom, porque é o seguinte. É, no Pokémon o cara geralmente pode mudar a mão de uma forma mais fácil, mas vamos supor que você olhe a mão. A mão tá muito boa. Mas se você tirar uma carta ali, geralmente tirar o Mutra Ball, tirar a Tapulele, tirar alguma coisa que vai fazer ele buscar alguma coisa que vai fazer a mudança do jogo dele, se você tirar uma carta ali, a mão dele passa a ser travada. Como é um GX que pode usar com uma energia, é legal, você pode tirar essa carta, travar o seu oponente, deixar ele com top deck, dependendo, né? Ele vai ter que ter uma carta só, né? Se ele tiver várias cartas na mão que deixam ele jogar tranquilamente, não vai fazer tanta diferença. Mas é um GX, você perde o seu GX, é um GX rápido, e dá ali pra mão do seu oponente. E aí, se usar N? Se usar N, o cara agora compra sete cartas, entendeu? Ele vai ter sete prêmios. Eu acho interessante esse tipo de carta, tá? Esse tipo de interação com prêmios do Pokémon, eu acho que é uma mecânica diferente, mas não me parece que essa carta é tão boa, não, no momento, tá? No momento não me parece que ela é tão boa. Fraqueza lutador, resistência tipo metálico por menos 20, e recuo 2. Agora, a outra ultra biche, Celestila GX. Celestila do tipo metálico básico, com 200 de vida, já é mais tanker, né? Ali, como todo bom Pokémon metálico. Uma energia metálica dos incolores pro Rocket Fall, causa 30 de dano mais, esse ataque causa 30 de dano pra cada... pra cada custo incolor do Pokémon ativo de recuo, tá? Pra cada custo de recuo do Pokémon ativo. Então é 30ão, mais 30 pra cada custo de recuo do Pokémon ativo. Se o cara tem 1, tem 2, vai ser 60, vai ser 90, vai depender. Depois, uma energia metálico 3 incolores pro Moon Press, causa 130 de dano sem efeito, 130 secão. E depois, pela mesma quantidade de energias, 4 de novo, uma metálico 3 incolores, Blaster GX pra 180 de dano. Você vira todos os seus prêmios pra cima. Basicamente é isso, pro resto do jogo. Você dá tal map, é um GX que dá 180 de dano, e tal map ao mesmo tempo. A fraqueza dela é elétrico, cara. A Celestilla tá com fraqueza elétrico, beleza. E a resistência dela é do tipo lutador. É uma carta legal pra se colocar num deck metálico, porque você ganha um atacante, querendo ou não, ela causa um certo dano. O Metagross causa 150 com 3, mas ela pode causar 130 com 4 sem nenhum revés, entendeu? Ela pode usar esse ataque mais vezes. E você ganha um atacante no deck metálico que não tem fraqueza a fogo. E fogo tá bombando no formato, entendeu? Ela ganha fraqueza elétrico, que é um deck que deve bombar também no formato futuramente. Mas pelo menos você tem essa divisão aí. Você pode jogar um com um ou com outro no deck. Pode ser que essa versatilidade seja muito bem vista. Obviamente é uma matadora de Gardevoir, né? Não importa. Mesmo ela tendo 4 energias aí e tudo mais, vai matar a Gardevoir com um hit, mesmo causando essa quantidade de dano menor aí, tá? Custo de recuo, 4. Meu Deus. Bom, a gente tem ali os Spook Blisters, né? De lojas exclusivas dos Estados Unidos. Aqueles Blisters que vem só com um booster, uma moedinha. Esse produto a gente ainda não tem no Brasil. E os Boosters da Soilua lá que fizeram, elas ganharam um reprint de cartas que estavam já na Soilua 1. E não é nenhuma numeração promo. É o Pershing de Alola e o Crobat. A única coisa que muda é que eles mudaram o holográfico dessa carta, tá? Basicamente isso. Não importa muito pra colecionador, não importa muito pra nós. Essas cartas não faz falta. Quando vem umas cartas pro muito loucas, tipo a Lurantes, a Tsarina, que a Copag fez um evento pra nós, essas aí faz falta. Pra mim tinha que ter esse produto aqui sim. Bom, vamos ver aqui mais um spoiler. O Sr. Eevee. Pokémon do tipo incolor, 60 de vida básico, ele só tem um ataque. Duas energias incolores, Friends Palette. Vai haver com tipo, né? Esse trem de paleta de cor. 10 vezes. Esse ataque causa 10 pra cada tipo diferente de Pokémon no seu banco. É um Rainbow Force muito piorado, né? Com apenas a energia incolor dupla. A causa 10 vezes, vamos supor que você tem 5, sei lá, se você tiver usando os Pokémons da Steam Siege, que são Dual Types, você pode chegar aí até no máximo 100 de dano, né? Tipo assim, com duas energias incolores, você pode causar no máximo 100 de dano, mas ali o negócio, ninguém tem fraqueza pra incolore, então é 100 de dano por um Pokémon de um prêmio, beleza? Você vai reciclando ali a Double, mas eu acho que não é suficiente, entendeu? Não me parece muito bom, a não ser que a gente tenha alguma coisa que aumente a quantidade de Pokémons no banco com a quantidade atual. Não me parece muito bom isso, entendeu? E a arte do Eevee tá muito massa ali, dando uma patadinha ali na água, mas não me parece uma carta tão interessante assim não. Pelo menos eu não tive nenhuma ideia brilhante aqui. Se você teve, aí quando você ouviu isso, coloca nos comentários desse vídeo pra gente transformar os Drops TCG meio que não foram assim com a ideia nossa. Vamos compartilhando e vamos aprendendo com o resto do pessoal. A gente tem uma Maguerna também incluída aí na Soylua 4+, do Japão, do tipo metálico com 90 de vida, Pokémon básico, ela tem a habilidade Redress. Uma vez durante seu turno de atacar, você pode retornar uma ferramenta Pokémon ligada a um dos seus Pokémons pra sua mão. Basicamente o efeito do Genesect X sem ser um X, né? Depois ela tem por uma energia metálica dos incolores, o Bal, Bell, Bal Attack, pra 60 de dano sem efeito. é bem ruim, né? 3 energias pra 60, é 20 pra cada energia ali, né? Tipo, contra a Gardevoir vai causar 120, se você colocar a faixa de escolha causa 180. Se você, cara, se você bombar com o Cucui, você não consegue levar a Gardevoir a GX em um hit. Eu achei pouco. Talvez seria uma carta muito melhor se fosse 80 de dano no lugar dos 60. Fraqueza a Fogo, Resistência a Psíquico, custo 1 de recuo. A gente tem alguns produtos aí chegando por aí. O Civale Figure Collection vai chegar com a carta promo do Civale. E a miniatura do Civale, eu sou extremamente fã desses produtos. Esse produto a Copag normalmente traz pra nós. Tomara que continue trazendo. Eu vou reler pra gente a carta do Civale que vem nessa box. Ela, por uma energia incolor ela dá o Gearscam, procura no seu deck por uma ferramenta Pokémon, revela e coloca na mão depois embaralha o seu deck. Depois por 3 energias incolores ele dá o Exciser pra 90 de dano mais. Joga uma moeda se der cara causa mais 30 de dano, tá? É um atacante não X que por 3 energias acertando ele aceita energia incolor dupla pode causar até 120 de dano mais os seus bônus aí, né? Na minha opinião não é um atacante ruim não, tá? E a gente tem ali também o Marshadow Figure Collection. Mesma coisa que o Civale, só que agora com a Figur do Marshadow o Marshadow que é um dos meus Pokémons favoritos atualmente, sabe? Eu acho a arte dele muito massa. Ele tem um raiozinho ali de Darkrai, parece, sabe? Ele tem uns foguinhos ali meio sombrio e tudo mais. É engraçadinho pra mim é pra mim um dos Pokémons mais legais. E aí vai vir a miniatura dele com certeza vou querer ter isso na minha coleção. E a carta promo que vem dele é o reprint da Shining Legends mas agora com uma nova arte, tá? Que ainda não foi lançada no Japão. Esse Marshadow é aquele que entra em campo e faz os dois jogadores embaralharem a mão no deck e comprar quatro cartas, tá? É um bom setup ali no finalzinho. E pra finalizar, apenas uma carta bonita a Lily ganhou uma nova versão, tá? Em Soilua 4. A gente tem a Fuarte, né? Com o chapeuzão dela lá de mexicano lá, grandão. Mas agora a gente tem essa versão dela mais, né? Final do jogo. É a versão depois que ela arruma o cabelo, troca de roupa, tá mais confiante, né? Então é mais uma vibe Ultra Sun, Ultra Moon. A arte nova da Lily continua fazendo as mesmas coisas. Compra cartas até ter 6 na mão. Se você estiver usando no seu primeiro turno, vai comprar cartas até ter 8, tá bom? Galera, se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar nos comentários. Não esquece de colocar qual a novidade que você mais gostou, mas a minha ou os novos preços da Copag, cara. Isso é sensacional na minha opinião, viu? Pessoal, muito obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau. 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 Obrigado.